Olha nós aqui de novo, pra lembrar do mensalão Hoje é a vez do povo, embolsar o petrolão Cada vó é alegria, na banda do goleirão Embaixo da fantasia, vou guardar a comissão Ó fariseu, cadê o meu? Vidinha boa, eu também quero levar No banco da Suíça, vou querer depositar Ó fariseu, cadê o meu? Vidinha boa, eu também quero levar No banco da Suíça, vou querer depositar No banco da Suíça, vou querer depositar Olha nós aqui de novo, pra lembrar do mensalão E aí